De repente tivemos que voltar de novo porque eu tenho que falar com a Gigi Que que esse bafafá, esse bafafão aí Que já estourou na internet, no mundo todo Que você e Kelly estão brigando Simplesmente ela se acha melhor do que eu Ela acha que pode ser uma primeira do que eu Ela nem estuda o tempo Nem eu ensino o fundamento Ela não sabe nem falar o que é um país Coitada dela Ela foi lá de país, gente, é gradinho Não, é uma cidade metropolitana Que fica em São Gonçalo, Niterói Nem cidade essa, porcaria, é um bairro É um bairro, isso mesmo É um bairro, é um bairro que é terra Desculpa, mas é favela Favela Morro da Salga Favela, falei favelado Fé na russa, fé russo Perebento, nariz escorrendo meleca É pior do que o meu estúdio Nariz escorrendo meleca Fiquei aqui, ela escreve assim, ela fica pelando Favela Me lembrava assim, a Vidigala Não, mas eu sei por que ela fala isso, né Porque ela é uma favelada Ela não tem classe Favelada Ela não tem classe Ela não tem Eu logo de primeira não fui mandando pra cara dela, não Não me vou, Penaliz Kelly, 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 Kelly da onde? Gigi, Gigi, né Já foi aqui no meu programa Mas nunca foi pra cara dela, não Kelly ia, meu amor, e não voltou mais Isso aí Ela já era uma grande atriz Fez tango da vingança Com essa peruca Fez Tamo da vingança Fez É Mal de humor Mal de amor Fez Brincadeira séria Brincadeira séria Brincadeira séria Brincadeira séria Brincadeira séria Brincadeira séria É A mulher traída Mulher traída Falo pra você, Kelly, Kelly Se você não viu a mulher traída, meu amor Veja E você vai ver o que eu vou fazer com você Vai tacar ferro na sua perna Pois não fica assim, Gigi Não fica assim, Gigi Era uma deusa Ela é uma cantora internacional Nada comparado com Kelly Kelly Eu vou te ver com você Eu vou te ver com você